Beleza pessoal aqui é o RG, estamos aqui no Warzone 2.2.0, estou olhando o mapa para me localizar para pegar uma missão mais ou menos, estou jogando só uma atualização que eu não consigo mais chamar o Zika, não consigo enxergar ele para chamar ele, ainda bem não consegue me enxergar vou começar a atirar usando a Sniper, da limpeza, mesmo porque estou sem arma de curto alcance, eu sempre uso a Sniper para desarmar os caras para eu ir lá e pegar as armas deles do solo, calma, já marquei ali uma carga para a gente pegar, as vezes pula do nada, se mira na cabeça do cara e de repente desce como ele se escondeu e tal, já era olha, pesou no telhado a missão da Sniper é muito forte e é melhor pilar no peito, a não ser que sejam os caras do... essa é player, pessoal tem outra área de respawn ali, é um grupo, acho que são dois caras, eu vi dois pelo menos tentei derrubar ele, mas não deu certo, eu cheguei a arrancar o... cheguei a arrancar o... que é... cheguei a arrancar o... 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 é... uma placa dele, o peitoral são três, são três, eles passaram para lá uma moto, passei na direita tudo é play tá, estou jogando solo, não posso bater de frente com esses caras, mais ainda porque eu não tenho arma de curto alcance mas antes tem que pegar uma arma de curto alcance, vou matar aqueles caras com essa intenção estou dando uma olhada porque eu estou sem arma de curto alcance, então se eu for para lá e eles aparecerem, essa... a Sniper não vai segurar eles calma estou com medo que esses caras descerem aqui, olha eu não vi eles progredindo também não sei se vocês vieram com uma missão específica né, vai querer pegar uma coisa ali olha mesmo o cara beleza, agora vamos lá vou pegar uma arma de curto alcance vamos lá tá vamos lá não pegar essa 12 não tem aqui na frente tem a essa minha aí ela é bem básica, mas ela é bem eficaz calma não está sentátil mesmo nenhum, esse é um problema ó não importa aquele copre lá é talvez era para ter olhado ele, eu não sei peguei essa missão de 12 não sei para que eles vamos lá pegar a missão da do cargamento esse cara deve ter saído já acho que não tem mais ninguém aqui o problema é que a gente está em outro solo né pessoal é que é é trio né não consegui pegar, não baixei, acabei soltando a mina não era para soltar mas enfim baixou né a missão de carregamento emissão de carregamento vou lá pegar o caneta que helicóptero ali é de play cara eu não entendi os dois é de o helicóptero ali é eu disse eu ali não entendi o 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 eu acho que esse me salvou, porque eu peguei essa missão sabendo que ia dar merda, porque certo é ficar com o Gunner em cima da metalhadora atirando por 50 no cara do player, vou fazer alguma coisa aí, o Gunner tem que ficar atirando no helicóptero, que vai vir aí para evitar que ele entregue, ele tá atirando, só que ele não consegue acertar o tanque, o carro forte né, não entendi, ele atira, não sei se eu sinto o problema, não é porque eu bati aí, já era para eu ter mal pensado, eu não sei porque ele, olha ele aí, tá na minha cola, ele atira, mas não sei se eu, pode ser o truque, não sei eu sei que ele atirou e não acertou, nem mísseis, nem só olha lá olha lá quase chegando olha o helicóptero que vai pegar a mercadoria olha essa carga atrás olha o carro dentro pra caramba esse carro do meu lado pegou aqui no azar que os caras também não tiram e parece que não cara mas eles têm um tempo em granada e esses são os anos dele causa um dano no dado agora eu tô lá pra pegar xp um player descendo lá eu tô de onde? Ah, da toa, e será? eu tô andando, mobilização, eu tava em dúvida se eu ia, porque eu tô aqui, se você libera a M13, eu tava em dúvida se eu ia fazer essa missão acho que eu tô andando aí, meu, meu viajandão muito alto, esse carro é muito alto, eu não quero baixar o efeito, porque eu tenho medo de perder o passo dos caras, né, saber onde estão os passos dos caras, tava em dúvida aí, se eu ia na parte radioativa, pra tentar pegar a M13, só que não é muito recomendável, né, cara, porque a ideia, é lógico, entrar com o carro, atropelar o máximo de inimigos, quando os caras atropelar lá dentro, eles drogam a máscara, aí você pega a máscara, né, pra se proteger do... do gás, e tem que achar o cara da M13, né, que é um rolinho lá, e são muito NPCs, cara, então é uma coisa que você vá com o mínimo 3, porque é só um que vai sair com a M13, mas em compensação, depois disso, numa próxima, a pessoa pode combinar e de dropar. porque o negócio é liberar a M13, né, ah, lógico, que a skin também é bonita pra caramba, né, mas liberar a M13, se alguém jogar no chão, e outro cara da equipe pegar a M13 era liberar, né, também é como liberar, né, as armas aqui do W... do WM12 aqui, você tem que pegar na mão as armas, aí você pega e libera, aí eu tava em dúvida se qual que eu ia pegar, cara, já tinha decidido que eu não ia lá na... na zona, né, na zona de ativa, eu só tava escolhendo o ponto de extração, que eu tinha escolhido um posturação longe pra caramba, ó, e eu decidi mudar, um posturação mais próximo, quase do lado aqui, e dentro da cidade, eu gosto de dentro da cidade, porque os caras ficam escondidos dentro dos prédios, né, e tem muito preto que fica ali, só esperando você extrair pra te matar, essa é a... essa é a ideia, pessoal, só por isso que eu vou de blindado, blindado já tá meio fumando, os caras ficam escondidos no portão, só para mim... descendo, sempre muito. Tem uma escala... vocês já tem empreida, empresa, fazenda emboscada quando pega e vaza... tem que reposicionar, ficar a espreita ali, para quando o helicóptero chegar, já danificou o carro e vai explodir, sai daí idiota, tudo bem, em cima da hora, quase que eu fui para o saco eu entro aqui, dou aquela geladinha, e fico dentro da loja até o helicóptero chegar e ver se a gente pega algum desgraçado player aqui olha lá, agora vai de vazar, sem olhar para trás, eles atiram, você continua, vai, 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 aí pronto, já era filhão, respeita eu não sei se alguém jogar um rojão aí dentro, uma bomba, eu vou morrer, aí que é o tirozinho da comemoração e vamos que vamos um abraço pessoal, se inscreva no canal, até a próxima